Agora vamos falar de Olimpíadas 2012, tá chegando a hora, o basquete masculino brasileiro volta ao jogo, você sabe, depois de 16 anos. Mas será que os nossos gigantes estão prontos para enfrentar tanta pressão em Londres, Milena? É, Maurício, pra isso nada melhor que o nosso quadro Reis de Londres. É, um verdadeiro teste para um jogador que faz sucesso, não só pela qualidade, como também pelo visual. Tá no ar mais um Reis de Londres nesta manhã de sábado, invadindo o esporte fantástico hoje com um cara que é fera. Se o Brasil se der bem no basquete em Londres, vai passar pelas mãos desse empívio. Anderson Barajon, na manhã do cara, bicho. Tá frio aí em cima, não? Cuidado com essa pergunta, pode ser perigosa. 2,11 metros de altura, pivozão da seleção brasileira do técnico argentino Rubem Manhano. O cara tá tirando o couro de vocês nessa reta final de preparação e não pode ser diferente, né? É, isso aí, os danos são puxados mesmo, mas eu acho que faz parte, uma preparação para uma Olimpíada. O mais importante é o grupo chegar bem, todo mundo chegar sabendo o que tem que fazer para ser importante para a seleção brasileira. Respeitar todo mundo e jogar para ganhar todos os jogos. Legal. Tá preparado para Londres, mas eu quero saber se você tá preparado para ser um rei em Londres. Vamos lá. Vambora, primeira pergunta para Anderson Barajon. Qual dessas atrizes é inglesa? Kate Winslet, Titanic... Letra B, Scarlett Johansson. Um belo valor, hein? What? Ou letra C, Angelina Jolie. Angelina Jolie não é. Não é inglesa? Não. Não, não é inglesa? Eu vou com a primeira aí. Letra A, Kate Winslet. É. Resposta certa para Anderson Barajon. Segunda pergunta para Anderson Barajon. Isso aqui tem que saber, hein, da tua área. Qual grande acontecimento agitou o basquete no ano de 1984? Letra A, Magic Johnson admitiu ser portador do vírus HIV. Letra B, o Brasil venceu os Estados Unidos num jogo oficial. Ou letra C, a Federação Internacional de Basquete, pela primeira vez, admitiu a cesta de três pontos. Resposta de Anderson Barajon. A, B ou C. Olha a cara do Anderson. Vai, tá em dúvida. Tá complicada. A marcação tá dura em cima dele. Atenção, resposta... Bora, Miguel, o estouro do cronômetro. Pode ir descartar, tem que ir descartar, né? A, B ou C. Atenção. C. Cesta de três pontos. De 84? C. Resposta certa. Rapaz. Terceira pergunta para Anderson Barajon. Em 1896, o mundo voltou a viver a emoção dos Jogos Olímpicos. Só que teve uma pessoa que foi responsável. Letra A, Jacques Roche. Letra B, Sir Winston Churchill. Ou letra C, o Barão de Coubertão. Tem uma C, o Barão de Coubertão. Será? Ah, duvido. Barão de Coubertão. O que é esse cara? Sei lá, não tenho nem ideia. Sei lá? Estou chutando. Sei lá? Resposta certa para Anderson Barajon. Pô, vem cá. Eu sabia que o cara era bom com as mãos. O cara é bom com os pés. Chutou tudo e acertou tudo, rapaz. Três pontos para Anderson Barajon. Mas calma que não acabou ainda. Acabou ainda não? Não. Acabaram as perguntas. Mas agora tem o desafio de reis. O desafio vai ser o seguinte. Você vai ter que colocar cinco pentes no seu cabelo ao mesmo tempo. Sem deixar cair. Coloca o primeiro, coloca o segundo, coloca o terceiro, coloca o quarto e coloca o quinto. Quero ver se essa juba consegue segurar cinco pentes. Eu acho que vai ser fácil, não? Fácil? O negócio de colocar eu acho que vai ser fácil. O negócio vai ser tirado. Vamos ver se Anderson Barajon passa no desafio de reis. Ah, muito bem. Estamos aqui, ó. Aqui, amigo, ó. Se vira. Primeiro pente. Ih, rapaz, vai ser mole. Segundo pente, não pode deixar cair. Terceiro pente. Esse pente vai pegar pior, hein? Olha lá, quarto pente. É muito cabelo, tá pouco pente. Falta só mais um pente. Vai ser mais quinto pente. Anderson Barajon, olha só que figura, hein? Ficou bonito. Ficou bacana, bom. Ficou legal o visual. Vencedor do rei de Londres. O nosso troféu tá bonito. Agora tira, vai, tira, tira. Tira esses pentes do cabelo. Precisa aparecer com visual bonito aqui. Estamos no esporte fantástico. Aqui é um programa de respeito. Tira esses pentes do cabelo. Quero ver se você é fera mesmo lá em Londres. Obrigado pela participação. Esse de pegar piolho foi difícil de sair, né? Fiquei ajeitado, né? Olha, ficou bom. Tava aqui, tava aqui. Isso aqui é uma boa sorte do rei de Londres pra você arrebentar lá na terra da rainha. Quem sabe, né? Vamos sonhar. Trazer uma medalha. Acho que não tá muito longe do talento e do empenho de vocês que estão realmente numa fase maravilhosa. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Anderson Varejão tirou onda, conquistou a pontuação máxima e agora divide a ponta do nosso ranking com outros sete atletas. Dá só uma olhada. Lá embaixo, com somente dois pontinhos, estão o boxeador Everton Lopes e o maratonista Marilson Lusantos. Valeu, a simpatia e o bom humor do varejão. Boa sorte pro nosso basquete.